Tem 17, o processo 48.500, 66, 69, 2012, 42. Recurso administrativo interposto pela companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari, em face do AI 392TN 2336 de 2012, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora para verificação da qualidade do fornecimento de energia e de manutenção das redes, linhas e subestações. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 17 de setembro de 2012, a SESP lavou o alto de inflação número 392TN e mencionado, dada a constatação de não conformidade associada à qualidade do fornecimento de energia elétrica e da manutenção de redes, linhas e subestações pela CPFL Jaguari, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 51.782,36, conforme apresentado na tabela a seguir. E a tabela mostra que a N1 não envia de laudo de resultado de medição para o consumidor, no caso de reclamação sobre o nível de tensão, que resultou numa multa do grupo 3, no valor de R$ 50.165,00. A N2, que é a desatualização da documentação acerca da comunicação aos consumidores sobre o resultado da medição, nos casos de reclamação sobre o nível de tensão, foi uma penalidade de advertência. Por último, a N3, que é a nova apresentação à equipe de fiscalização de dados relacionados ao carregamento e da queda de tensão em circuitos secundários, que resultou numa multa do grupo 1, no valor de R$ 1.616,00. Em 11 de outubro de 2012, a CPFL Jaguari interpôs recursos administrativos em face do citado autoinflação, requerendo a revisão do enquadramento da abrangência e da dosimetria relativa à não conformidade N1, que a não conformidade N2 seja considerada regularizada, e 3, que é a descaracterização da não conformidade N3. Em 27 de novembro de 2012, a diretoria da SESP, no exercício do seu juiz de reconstrução, decidiu manter o autoinflação recorrido e a multa aplicada. Em 24 de janeiro de 2013, a CPFL Jaguari protocolou alegações complementares ao presente processo administrativo. Em 20 de fevereiro de 2013, foi realizada a reunião com o recorrente. Em 6 de abril de 2013, a SFE manifestou-se pela conversão da penalidade aplicada em relação à não conformidade N1 em advertência, pela manutenção da penalidade de advertência para a não conformidade N2, e pelo cancelamento da penalidade associada à não conformidade N3. Esse é o relatório. Procuradoria? Aqui trata-se de recurso de autoinflação que foi aplicado pela SESP. Qual a manifestação aqui da SFE pelo provimento parcial do recurso? A procuradoria não foi consultada em relação a esse processo, então ela adere à manifestação da SFE pelo provimento parcial. A concessionária solicita o reenquadramento da não conformidade N1 por considerar que houve equívoco por parte da SESP ao enquadrá-la no inciso 1 do artigo 6º da resolução normativa N3 de 2004, descumprir as exposições legais, regulamentares e contratuais relativas ao nível de qualidade do serviço e no fornecimento de energia elétrica. O CPFL Jaguari entende que deixar de encaminhar o laudo aos consumidores deve ser considerado infração sujeita ao enquadramento do inciso 3 do artigo 3º da resolução N3 de 2004, que significa deixar de prestar informações aos consumidores quando solicitado ou conforme determinado pela legislação e regulamentos ou pelo contrato de concessão. A SFE manifestou-se no sentido de que assiste razão à recorrente nesse ponto, sendo o enquadramento apontado pela concessionária como o mais adequado. Assim, recomenda a alteração do enquadramento para não conformidade N1, a qual passaria de multa do grupo 3 para a penalidade de advertência com que concordo. Quanto à solicitação para considerar a não conformidade N2 como regularizada, as correções de não conformidade são obrigações da distribuidora e não afastam a responsabilidade da CPFL Jaguari pelo desvio de conduta. Dessa forma, a não conformidade N2 resta caracterizada. Com relação à não conformidade N3, essa foi enquadrada no inciso 18 do artigo 4º da resolução N3, que significa deixar de prestar informações solicitadas pela ANEL no prazo estabelecido. Tais informações dizem respeito a dados acerca do carregamento e da queda de tensão em circuitos secundários de transformadores, acima do limite definido por norma interna. A CPFL Jaguari informou que, em atendimento ao processo de inventário dos ativos em serviço para a implantação do novo manual de contabilidade, nos termos do que dispõe a resolução normativa 367-2009, houve necessidade de congelar a base de dados do sistema SGD, fonte das informações solicitadas, esclarecendo ainda que a atualização da base de dados e a parametrização do sistema estavam sendo realizadas em um banco intermediário. Ao realizarem a atualização do sistema, verificou-se que ocorreram divergências nos valores calculados de queda de tensão e carregamento de transformadores de distribuição em relação aos valores calculados antes da migração. Diante desse problema, disponibilizaram à Arcesp a possibilidade de realização de medições em campo para atender as informações solicitadas. Nesse contexto, a recorrente argumentou que não é adequado a afirmação de que deixou de apresentar dados ou informações solicitadas pela Arcesp, apontando que manteve entendimento anteriores com a agência por meio de correspondência ou por telefone para sanar eventuais dúvidas. Nesse sentido, a firma ter buscado apresentar de forma clara e abrangente um conjunto de situações que levaram ao não atendimento das informações na forma solicitada pela Arcesp, disponibilizado uma alternativa para o atendimento dessas. Conforme a análise da SFE, não houve, na ocasião, objeção por parte da Arcesp sobre a forma de apresentação dos dados ou de informações solicitadas, concluindo que não se pode afirmar que houve negativa na prestação de informações ou de dados à fiscalização por parte da CPFL de Jaguari, recomendando o cancelamento da não conformidade N3, também com o que eu concordo. Passo então ao dispositivo. Do exposto que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CPFL de Jaguari, em face do autoinflação 392-2336-2012, lavrado pela Arcesp, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de ação fiscalizadora para a verificação da qualidade do fornecimento de energia elétrica e de manutenção das redes, linhas e subestações, convertendo a multa aplicada no valor de R$ 51.780,50 em advertência. Eu voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O proclam que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela CPFL de Jaguari nos termos do voto que acabei de proferir. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.